Um salve a todos, tudo firmeza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Alano Varte e aqui do início em mais um Rex Views Isso mesmo, mais um Rex Views aqui no nosso canal da Black Seal Production E hoje, o trampo tem uma atmosfera entre o Gothic e o Doom Metal Falo disso aqui ó, a Dead Point Um ótimo trabalho, Absence of Life Trata-se de um EP Vou contar todos os detalhes pra vocês Inclusive com a resenha, o Profanator Reviews Do nosso amigo Marcel Contar todos os detalhes depois da nossa vinheta Roda a vinheta aí É meus amigos, a atmosfera de hoje é uma atmosfera mais tétrica Entre o Doom e o Gothic Metal Mas com uma pegada muito bem feita Lembrando, chegando a lembrar às vezes o Catatone Algumas coisas de Catatone, a de Opeth, Paradise Lost E uma pitadinha também de Hot in Christ, em minha opinião né Tá aqui ó, a Dead Point, Absence of Life EP com cinco faixas Vou comentar todas as faixas aí Uma a uma pra vocês darem uma sacada Também vai ter a resenha do Marcel Na visão dele, muito interessante E vamos lá, falar aqui do A Dead Point Que é uma banda nova Trata-se de um duo, na verdade né Criado no ano passado em Nova Friburgo, no Rio E como falei É um Doom com umas pitadinhas de Black Até entre o Gothic Metal Tem em seus temas a morte A misantropia, a depressão O universo cósmico em geral né E no ano passado O Absence of Life já começou Com o single Until the Seventh Day Depois disso O Absence of Life O EP Que foi lançado Pela Coldart Coldart Indústria Do meu amigo, o barão O Douglas Martins E desde já Mandar um grande salve pro Douglas Que vem fazendo Um trabalho excepcional Um trabalho incrível Como sempre né Muito profissional o Douglas Inclusive Aproveitar o gancho aqui Pra falar né Que os próximos lançamentos aí Da Coldart Que vem se destacando muito É Aí ó Temos aí Tá aí no Flyer O Clouds October Tide Tristitia É Who That Manison É Trabalhos incríveis aí Que logo Vai tá disponível Alguns já estão disponíveis Tá afim de pegar algum desses títulos Ou reservar Enfim Descrição do vídeo Certo? Tem lá O contato do Douglas Vai lá Clica no contato Troca uma ideia com ele Gente fina Gente boa da melhor qualidade Beleza? E Poxa Eu tenho que agradecer também O Douglas Por apostar No trabalho Do A Dead Point Que É um duo Uma competência Incrível mesmo Então A Coldart Apostou E apostou certo Nessa banda De Nova Triburgo Né Apostou certo E realmente Eu só tenho a agradecer Por um trabalho magnífico Incrível aí É A frente da Coldart Imposto Do meu amigo Douglas E Poxa Vamos dar uma sacada Na sonoridade Do A Dead Point Que inclusive A Dead Point É o título De um álbum Do Hot in Christ Daquela fase Inclusive Mais gótica Bastante interessante Que também Tem um cover Da própria A Dead Point Vamos dar uma sacada Em um trecho Do som Do A Dead Point Solta o som aí A Dead Point Tá aí A sonoridade O som Do A Dead Point Os amantes Da música Mais tétrica Da música Mais doom Com aquela pitada De Gothic Metal Tá aí Aqui está a capa A Dead Point E o EP Absence of Life O EP Começa Com o som Suffocator É uma intro Bem na linha Daquela velha Guarda do estilo Lembrando algo De catatônia Uma intro curta Mas bem objetiva Que abre o EP Absence of Life E que logo Em seguida Traz a faixa Mais melódica Do EP A faixa A faixa Spherical Tomb Que novamente Traz aquela pitada De catatona Em sua sonoridade E também Paradise Lost É uma faixa Muito envolvente Com riffs Bem marcantes E com andamento Bem viajante Essa faixa Uma faixa Que aliás Eu curti bastante Eu diria que É uma das minhas Preferidas do EP Essa faixa Muito boa A terceira faixa Without Anesthesia É a terceira Faixa Do EP Tem uma levada Mais Rotten Christ Em seu início musical Assim que a faixa Começa A gente já dá Aquela Sabe Já vem na mente Aquela fase Do Rotten Christ Mais gótica Puxada mais Pro 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 É uma faixa Que Na minha opinião Ela mescla Com Influências Em algumas partes Que lembram Assim Muito Mas muito mesmo Aquela Velha Sonoridade Da velha Guarda Do Gothic Do Início Dos anos 90 Inclusive Além de ter um som Bem diversificado Diversificado Musicalmente O que eu acho Muito válido E muito importante Aquela variação Musical Until The Seven Day Que foi o primeiro Single Da banda Ter uma atmosfera Aterradora Um clima Bem tétrico Entre um vocal Sussurrado E dedilhado Mantendo todo o clima Desolador Da música E que logo Ganha Riffs Mais pesado Com uma atmosfera Bem Doom Para os amantes Daquele lado Mais Doom Essa é a faixa Certa E a quinta faixa O EP Fecha Com um tributo Realmente um tributo Para o Hot in Christ Com a faixa Que leva o nome Da banda A Dead Point É um cover Muito bem feito Né E Poxa Fecha Com chave de ouro Mostrando Que a Dead Point Faz De sua sonoridade Com guitarras Bem executadas Baixo Com peso Na melodia Certa E vocal Muito bem elaborado Além de uma bateria Que tem um trabalho Assim Excepcional É É muita competência Muita competência É um trabalho Assim Realmente Dedicado A todos os amantes Do Gothic Doom Metal Um trabalho Muito bem feito Vale a pena Dar essa sacada Aqui Em minhas mãos A Dead Point Absence of Life Realmente um trabalho Muito legal E Esse trabalho aqui É um trabalho Do ano passado Inclusive Né 2023 Esse EP Um EP Como já disse Contendo cinco faixas Foi lançado No finalzinho De 2023 Foi lançado Em novembro Que Eu particularmente Quando recebi Esse material Do Douglas Nossa Eu curti muito Porque Sou um fã Dessa atmosfera Né Não é a atmosfera Que eu mais acompanho Mas Me agrada muito Posso dizer Que sou um fã Dessa atmosfera E o A Dead Point Esse ano Já lançou Dois singles Que inclusive Tem os vídeos Do single Tá Descrição do vídeo Tem lá O link Clica lá Que vocês vão dar uma sacada Mantendo essa mesma Linha de som Muito bom Não saiu Nada É Fora dessa sonoridade O A Dead Point Que é O single O primeiro single Dressed in Black Uma faixa muito legal É Tem o vídeo Muito boa mesmo E o Silent Tears Fall Que é o outro Segundo single Lançado este ano Então Esse ano Ainda esse ano Eu creio Que vai vir coisa boa Do A Dead Point E pros amantes Do Gothic Doom Metal Fica ligeiro Fica esperto Que eu creio Que esse ano Segundo semestre Vai tá saindo Material novo Do A Dead Point Vamos ficar aí No aguardo É E vamos Pra aquele momento Do nosso Profanismo Profanator Reviews Com Marcel Profanator Marcel Manda aí Sua resenha Ave Lucifer Rex Salve Rexville Salve Seguidores Do canal Da Black Seals Grande abraço Meu parceiro Alan Luvarte Que é o Profanator Retomando aí O Profanator Reviews E depois da gente Ter falado Da Pedrada Que é o Espiritual Hate No EP Mal ou Perpetua Aliás Lançamento aí Da Black Seals Productions Hoje a gente Vai dar uma Desacelerada E vamos falar De um duo Carioca Que faz um Death Death Doom Metal Em pitadas Góticas Bem naquela Pegada dos anos 90 De bandas aí Tipo Catatonia O Padrejo Lost O Opet Inclusive o Rottencrash Aliás o nome O nome desse duo Ele é diretamente Relacionado ao Rottencrash Falando desse material Aqui galera A Dead Boat Esse EP Que nós vamos abordar Aqui hoje Ele se chama Absence of Light Absence of Light Aliás E ele saiu aí Pela Cold Art Industry Ele saiu o ano passado No Bandcamp Mas o lançamento Desse material físico Aqui Ele é recente Quase foi de fevereiro Desse ano Eu estou sabendo Que antes do meio do ano A banda já vai Estar lançando O seu primeiro Fluent Devido a ser um material Recente Ainda desse ano Material físico Mas eu não estou abordando Esse material aqui hoje Abordando então o EP É um EP com 6 faixas Sendo que a primeira faixa É uma intro Denominada Suffocated E a última faixa A sexta faixa Ela é um tributo Tributo ao Rotten Christ Tocando a música Que dá nome a banda A Dead Point Falar um pouquinho Da arte da capa Essa arte de capa Aqui como vocês podem ver Ela é bem simples Você vai ter um desenho Em preto e branco E o logo No fundo E o título Se fosse para me falar O que essa capa me passa Ela me passa Uma sensação bem Bem deprimente De um mundo morto Alguma coisa assim Um mundo árido E iluminado Com o sol Escuro Sol gelado Que é o que a gente pode Identificar no logo da banda Com relação às letras Eu realmente não consegui Acompanhar as letras A fonte E a tonalidade Da letra Junto com o meu alto grau O sol de miopia aqui Me impediu De fazer essa análise Das letras E daí Essa análise Das letras Eu vou ficar devendo Para vocês Uma foto bem legal Que está meio da banda Daria um poster Bem legal Que está meio da banda E as informações De sempre Que a gente encontra Em material Desse lançamento Cara Falando a respeito Do som E das influências Cara Porra A galera que ouve Um catatonia E um opete Vai se sentir Bem representada Aqui Mas eu Com relação ao Hot in Christ E o Paradise Lost Eu não vi Toda essa influência Que o pessoal fala Que não Inclusive eu acho Que essa questão Da correlação Com a Hot in Christ Ela é muito mais Pelo nome da banda E pela cover Do que pela influência Direta Lógico Que tem alguma coisa Mas como eu disse Eu vi mais De catatonia De opete Do que das outras Duas bandas citadas Com relação ao som Falando um pouquinho Do som Olha só Aquele som de chuva A guitarra extremamente Melódica Que a gente vê Na intro Sufocation O nome da intro Sufocation Realmente Me enviaram a personalidade Do opete Lá no início Dos anos 90 Quando a gente Passa a intro Toda aquela estrutura Que você vai ver Na faixa seguinte O nome da faixa seguinte É a spherical tone Já me vai Já me remete Já me leva Ao catatonia Você vai ver Que eles alternam Bastante Tempos mais lentos E médios Tem uma melodia Bem obscura Escuridão Bem gótica Assim E justamente por isso Que eu acho Que é nessa linha Que vai Mais de opete E catatonia A terceira faixa O idautia anestesia Ela é Um pouco mais arrastada Eu vejo ela Mais dum gótica Acho que é mais dum gótica A gente pode dizer O que marcou Bastante nela O baixo O baixo Ele marca muito bem A estrutura da música Para mim Inclusive O baixo É o elemento Mais marcante Que a gente vai ter No som do A Dead Point Essa marcação De baixo Ela costura Perfeitamente As músicas E com essa marcação De baixo Eles tem um trabalho De harmonia De guitarra Ela fica costurada Na harmonia do baixo E ficou sensacional Ficou muito bom Aliás Essas harmonias Aí Dedilhados Conjuntos Elas estão Porra Estão muito bem Concatenadas E Cara Parece que Não é só uma guitarra Saca A sensação Que me passa É que tem mais Guitarras Do tempo todo Falando um pouquinho A respeito do som Da bateria Ele é bem agradável Ele casa Perfeitamente Com o baixo E ele faz Uma boa construção De ritmo Sobre os solos Os solos São muito bem feitos E os solos Sim São muito puxados Para o lado gótico O vocal está perfeito Para a proposta Saca É tipo um rosnado Ao mesmo tempo Que ele é bem Crying Crying Que o pessoal gringo Fala aí Bem estridente Ele passa uma sensação Que a gente pode falar Que é bem excitador É tudo muito bem Reverberado Eu sou suspeito Para falar de reverb Como todo mundo sabe Quanto mais reverb Para mim Melhor E daí a gente vai Para a faixa Until the seven day Que acho que Porra A gente pode dizer Que é uma faixa Bem etérea Tem um vocal Sussurrado No início Sobre um dedilhado Que cria bem Um clima Lentúmulo Assim Pode dizer E por volta Dos quatro minutos Assim Ela vira Aquele dunzão Saca Aquele dunzão Meio crescendo Meio chapante Porra Pode-se dizer Que é um som Para ouvir no escuro Sozinho Tomando um vinho Sei lá Eu vou ser honesto Com você Eu não ouço Esse tipo de som Não é a minha proposta Eu gosto Daquele Death Dunzão Mais arrastadão Sem influência gótica Uma coisa meio Volk Morte Falando de uma banda nacional Mas eu admito Que porra É muito bem feito E dentro da proposta Para quem gosta Da proposta Eles tem aí Tudo que eles Precisam ter Para quem está Buscando algo Dessa proposta Não vai se arrepender E eu gostaria De falar também A respeito De um material Chegou Só mostrar Para vocês Aqui Para quem gosta De War Metal Banda nova Nacional Altamente indicada Bestial Gold Annihilation Blasem Torment A banda já lançou Um novo single De 2024 E eu sei Que eles estão Com mais um Fluente pronto Aguarde Que a banda Vale a pena Com você Alain Está aí Grande Marcel Resenha cirúrgica Do Marcel Grande profissional No que diz A respeito De resenhas E vou mostrar Para vocês A parte gráfica Aqui Do Dead Point Uma capa simples Um EP De uma forma geral Muito simples Bastante objetivo Está aqui A mídia A mídia Que tem um fundo Prata Vamos tirar Vamos tirar A mídia Para vocês Dar uma sacada Na parte de trás Está aqui Está aqui Parte interna Uma foto Com Os dois membros Da banda O encarte O encarte Também simples De 12x24 Com letras Trata-se de um EP Então o material Simples Ficou na medida Da certa Eu acho que É muito válido Não só pela simplicidade Do material Mas pelo conteúdo Que está tudo colocado De uma forma Certa Uma forma Absolutamente Certa E necessária Com informações Selos Tudo que é preciso A Dead Point Muito legal É um EP Que para você Que curte Essa atmosfera É um prato cheio Material que foi Produzido Pela banda Pela Dead Point Pelo Du Pelo Marlon Combate E o Carlos O B Misantropic Que também tem um projeto Com esse nome Então é Bastante legal Está aí Gravado e mixado Só dou mais de record Enfim Um trabalho Muito legal Está aqui A fotinha Dos dois integrantes O Marlon E o Carlos Muito legal E é isso aí E um recado Para vocês Você conhece O portal Da Lucifer Rex Não conhece? Não perde tempo não Um dos melhores E mais dinâmicos Portais da música Extrema A Lucifer Rex É claro Está aí Na descrição Do vídeo Vai lá Clica no mais Aí na descrição Do vídeo Vai lá Vai estar lá Lucifer Rex Clica Vai cair diretamente No nosso portal Vocês vão dar uma sacada Que o portal É de uma qualidade Invejável Está ok? Tem diversas sessões Tem as sessões De entrevistas Uma pancada De entrevista Tem entrevista Com Holder Got Pannies Unfotomeable Enfim Muita coisa legal Spiritual Hate Brother King É Um portal Muito dinâmico Feito para você Que curte música Extrema Então fica antenado Tem a News É muita coisa boa Pessoal Então não perde tempo não Tem resenhas Com diversos álbuns Tem shows Tem Uma sessão Relativamente nova Que é a Garimpo Underground Onde traz Diversas bandas Do nosso Cenário Musical Extremo Então é muita Coisa bacana Muita coisa legal Putrefact Christ Black Night In Trails Unclean Spirit É muita coisa Legal Então pô Você não conhece Vai lá Entra no Garimpo Underground Tem muita coisa Legal E muita coisa Apoiando essas Bandas Underground É pra isso que funciona O nosso portal Lucifer Rex O portal da música Extrema E do Underground De um modo geral E detalhe Não rola apenas Um estilo musical Ali não Tá É o que for De música extrema É o que for Underground Até Heavy Metal Do nosso Do nosso Underground Equipe Vocês vão conhecer Todos os membros Porque o portal Da Lucifer Rex É feito por uma Equipe Uma equipe Muito competente Que trabalha Duro Pra trazer informações Pra vocês Amantes Amantes Da música Extrema E detalhe O portal Da Lucifer Rex Não tem apoio De ninguém Tá Às vezes Muitas Das resenhas Feitas No nosso portal São De materiais Adquiridos Pra gente mesmo Materiais Comprados Eu Não posso Falar que Isso é 100% Mas uma boa Parte De resenhas De matérias É o pessoal Que corre atrás Eu ainda Pelo fato De estar À frente A Black Seal Recebo Alguns Materiais Até A base De troca Também E faço Os meus vídeos Aqui no meu canal Porque meu canal Black Seal É o meu canal Lucifer Rex É um portal Tudo bem Que é uma parceria Mas Lucifer Rex É Lucifer Rex E Portal da Black Seal É o portal da Black Seal Mas sempre Estamos ali Dando uma força Um pro outro E é bastante interessante Então vocês Dizem Dos selos Gravadoras Estão afim De ter seu material Divulgado As portas Do portal Da Lucifer Rex Estão abertas Para vocês O portal É feito Para vocês Então não perde O tempo Não Entra em contato Procura Informações A respeito De como funciona Também tem anúncios Como vocês Como vocês Podem ver Tem anúncios Da Nights Tem diversos Aqui Anuncia Aqui Vai lá Clica E anuncia O seu material Como mostrei Para vocês Tem a equipe Logo abaixo Aqui também Vocês podem Entrar em contato Clica aqui No contato Aí Preenche Coloca O que Exatamente Você busca Coloca Seu e-mail Seu nome Sobrenome Enfim Entre em contato E divulgue Seu material Que as portas Aqui Estão sempre Abertas Para todo mundo Que curte A música Extrema Então não perde O tempo Não Conheça O portal Lucifer Rex E vocês Vão ver Que o trabalho Aqui É feito Com bastante Seriedade E qualquer Dúvida Pode entrar Em contato Comigo Também Que eu vou Estar dando Um toque Para vocês Falando a respeito Desse trabalho E de como Funciona Beleza É E aqui Eu vou Finalizando Mais um Rex Views Aqui A Dead Point Absence of Life Muito legal O trampo Para quem curte Essa atmosfera Está aí Na sua mão Vai lá Que aliás Na descrição Do vídeo Tem o link Se você está afim De pegar Está aqui Está aqui Fica vacilando Não Meu irmão Pega Está aí O link Da Coldart Indústria Do meu amigo Douglas Clica no link E pega o seu Não fica vacilando Não Depois vai ficar Sem falar Poxa Estava afim De pegar E não consegui Pegar Está aqui Pega lá Material bom Se você curte Essa atmosfera Não perde tempo Não Beleza E vou dar Outro recadinho Para você É Para você mesmo Está me vendo Amante Da música Extrema Você Que apoia O nosso Underground Então está na hora De apoiar Beleza Dá um like Se inscreva No canal Ative as notificações Você já vai estar Apoiando Underground Beleza Para mim Vai ser uma grande Satisfação Ter o seu apoio Beleza E vou continuar Trazendo Esse E outros Diversos conteúdos Para vocês Aí Certo Então não perde tempo Não Fico no aguardo De todos vocês E vou falar Uma coisa Até o próximo Vídeo